O governador Beto Richa confirmou ontem a sua presença na posse da prefeita Ângela Mércer de Tibagi como primeira presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais. A data está dependendo da agenda do governador, mas foi extra-oficialmente marcada para o 1º de março em Tibagi. A Ângela foi aclamada como prefeita, a primeira mulher a presidir a entidade em eleição ocorrida no dia 18 de janeiro em Ponta Grossa. O prefeito Marcelo Rangel é o vice-presidente. O Serviço de Obras Sociais SOS realizou hoje à tarde o primeiro chá beneficente da nova gestão. A presidente Simônica Minsky de Oliveira esteve à frente do encontro que aconteceu no Clube Ponta Lagoa. Uma tradição de 40 anos, o chá beneficente do SOS reuniu centenas de mulheres na tarde de hoje. Gente que colabora com os eventos do Serviço de Obras Sociais. Estou muito feliz de estar realizando essa primeira tarde solidária do SOS, com tantas pessoas aqui, tantos amigos, 400 pessoas em prol do SOS. O ingresso para o chá custa 35 reais, uma forma da sociedade colaborar para a arrecadação de recursos e desenvolvimento dos projetos. O meu lar é um dos principais. Vamos manter esse projeto, temos como meta esse ano fazer no mínimo 40 casas, já que esse ano o SOS está completando 40 anos de existência. O SOS ainda mantém outras formas de conseguir recursos sem o uso do dinheiro público. Uma delas é manter um bazar permanente. Nós estamos com um bazar permanente lá na nossa sede do SOS, né? Então todos os dias, no período da tarde, tem o bazar permanente, quem quiser nos ajudar, quem quiser nos ajudar com doações. O SOS está lá para ajudar a população que mais precisa e precisa da ajuda de quem pode nos dar para colaborar com os outros. A Fundação ProAmor foi a primeira entidade a receber o repasse de recursos da Prefeitura neste ano de 2013. Foram 400 mil que serão transferidos para entidades conveniadas. Durante a solenidade de entrega, o prefeito Marcelo Rangel anunciou que vai ampliar em 1 milhão e 100 mil os recursos para entidades sociais de Ponta Grossa. Serão 7 milhões e 100 mil só este ano. Além disso, o valor previsto no orçamento será acrescido de mais 1 milhão de reais por conta de uma emenda parlamentar do deputado federal Sandro Alex, que beneficia Ponta Grossa. A medida foi aplaudida pelo presidente da Câmara de Vereadores, Alial Machado, que comentou O Legislativo está disposto a colaborar no que for necessário para os avanços das entidades sociais. A calma volta à Câmara dos Vereadores. Membros da CPI da vereadora Ana Maria acertaram que vão trabalhar em acordo com a corrigidoria da Casa. Os vereadores da situação e oposição discutiram problemas pontuais, a saúde pública e a valorização de todos os servidores com reajuste de 10%, até antecipando a data base que é no mês de maio. Os professores já conseguiram o reajuste. Eu apoio o aumento de 10% para todos os servidores, até porque observo que todos eles têm, sem sombra de dúvida, o direito e acredito que está tendo algum equívoco do governo no sentido de ter feito esse atropelamento. Não considero que os professores mereciam, mas deveriam ser feitos a todos os servidores públicos municipais, um aumento. E depois, passado esse período, sim as propostas de campanha com relação ao funcionalismo público. Para o líder do governo na Câmara, é preciso dar mais tempo ao prefeito Marcelo Rangel, antes de cobranças mais veementes. É uma cobrança descabida, mas nós temos que respeitar, porque afinal de contas, aqui nós temos representantes de uma pessoa que quer ser prefeito daqui a quatro anos. Aqui nós temos representantes de ninguém. Aqui nós temos vereador, igual ao vereador Pascoal, que é oposição por ser oposição, e faz uma oposição raivosa dentro da Câmara Municipal. Uma oposição que não tem o menor cabimento, que ele não tenta nem um primeiro diálogo, ele simplesmente gosta de ser oposição, mas isto cabe a ele. Não estou aqui para discutir, não estou nem querendo trazer o vereador Pascoal para o lado governista. Mas uma coisa é certa, nós precisamos dar tempo ao tempo, que não se arruma uma casa bagunçada, que estava bagunçada há 20 anos, em 20 dias ou em 40 dias. No fim da sessão, os vereadores decidiram que, ainda nesta noite, vão definir quem será o presidente e o relator da CPI, no caso, o vereador Ana Maria de Oliben, que teria forjado o próprio sequestro. A expectativa é de início do trabalho, já esta semana, para que a gente possa atuar no processo investigativo e chegar a uma conclusão o maior breve possível. Nós temos 90 dias podendo renovar este prazo, mas a gente acredita que, dentro dos 90 dias, a gente vai conseguir fazer a investigação. Senão, a gente pedirá um adiamento. Mas eu acredito que, em 90 dias, a gente já consiga um resultado para a sociedade. Outra definição, os cinco membros da CPI vão trabalhar em conjunto com a corrigedoria nas investigações. Nós queremos chegar a uma solução para este caso, pontuamente, do suposto sequestro da vereadora professora Ana Maria. Então, não tem por que nós fazermos dois trabalhos diferentes, nós ficarmos perdendo tempo, enrolando a população. Porque o que nós queremos é dar uma resposta rápida, seja pela cassação, seja por uma punição, seja por absorvição. Nós temos que dar uma resposta rápida à população, que nos cobra isso. Veja a seguir. Vem aí mais um aumento no preço da água. A Sanepar anuncia reajuste de 6,9%. A Prefeitura Diretiva vai mandar pelo Correio os carnês do IPTU deste ano. Mas os carnês do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de Licença em Localização, devem ser retirados no Departamento de Tributação. O primeiro vencimento é dia 15 de março. Quem pagar à vista terá desconto de 5%, mas apenas para o IPTU, excluídas taxas com vencimento também para o dia 15 de março. Em caso de parcelamento, o valor mínimo é de R$ 21,16. Os pagamentos devem ser nas agências da Caixa Econômica Federal, nas lotéricas e bancos credenciados. Os contribuintes inscritos em dívida ativa serão cadastrados no Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito. Mas a Secretaria de Tributação renegocia a dívida dos inadimplentes em até 36 parcelas. O cartunista Danilo Kososki está realizando uma exposição de alguns dos seus trabalhos na Biblioteca Pública Municipal. A mostra conta com um pouco do cotidiano de Ponta Grossa. A mostra reúne 25 trabalhos recentes do cartunista. Danilo é jornalista formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ainda na faculdade, começou a desenvolver o traço da charge e do cartum. Logo que concluiu o curso de jornalismo, levou para a vida profissional essa atividade, com publicações em jornais da região. Eu comecei na infância ainda, sempre rabiscando os cadernos que meus pais me davam. Toda compra que faziam no mercado tinha que ter um caderno novo que eu rabiscava. E aí eu não parei mais de desenhar, sempre gostei. E quando fui à faculdade é que isso se intensificou. Porque aí eu comecei a desenhar os professores e os acadêmicos, os colegas meus gostaram. E aí eu vi que havia interesse por parte dos meus desenhos. O pessoal começava a pedir para que eu desenhasse. E aí eu comecei a fazer mais e mais, publicando nos fanzines que os colegas faziam, nos jornais da universidade. E fui dando origem a novos personagens. E estou até hoje fazendo desenhos, não parei mais. O trabalho do autor é focado especialmente em cartuns que carregam traços do cotidiano local. Hoje eu trabalho principalmente com cartum, que são as tiras em quadrinhos. O cartum pode ser, normalmente ele é chamado de cartum quando é um desenho só, estático. Mas a tirinha também pode ser considerada cartum, porque ela não trata especificamente de temas atuais. Então pode ser um tema genérico que qualquer pessoa pode entender ao redor do mundo, inclusive se tiver traduzido. Alguns personagens já acompanham o autor há algum tempo, como o garçom catraca, que pode ser visto aos domingos no suplemento URB do Jornal da Manhã. Aqui estão reunidas na micro exposição Tirinhas Translúcidas, está reunido 18 tiras principais, que eu selecionei como as que eu mais gostei de fazer, com alguns dos personagens que eu mais me interesso em desenhar. Que é o Zé Ruela, que é um mecânico que leva a vida na maciota, que gosta de pensar que a vida não é para ter preocupação. O Catraca, que é um garçom que a maioria das pessoas já conhece, que é um personagem que eu mais desenho. Ele trata principalmente de temas locais ou atuais. E algumas outras mais específicas, como um que trata de temas sobre o universo feminino e o outro que trata de histórias baseadas na minha vida, junto da minha esposa Priscila. A partir de abril, as contas da Sanepar vão chegar mais caras ao consumidor, com um aumento de 6,9%. O reajuste foi autorizado pelo Instituto de Águas do Paraná. O consumo mínimo de 10 mil litros vai de R$ 22,10 para R$ 23,62. Mesmo assim, o reajuste fica abaixo do IGPM, que é o que regula as tarifas públicas, e foi de 7,91%. Isso nos últimos 12 meses. A tarifa social, que beneficia 170 mil famílias de baixa renda, terá um reajuste de R$ 0,40 e passará para R$ 6,20. Mas a Sanepar planeja investir mais de R$ 100 milhões no abastecimento de água, coleta de tratamento de esgotos em Ponta Grossa. Nas próximas semanas serão concluídas obras de instalação de equipamentos e implantação de adutoras e redes de distribuição de água. Os benefícios chegarão aos moradores de Uvaranas, Alto Paraíso e Jardim Conceição. Este ano ainda serão iniciadas obras de melhoria nas adutoras dos rios Pitangui e Verde e reforçada a segurança das adutoras das captações Pitangui e Alagados. Serão construídos mais três reservatórios em Uvaranas, Mariotil e Los Angeles. Estão em fase de conclusão as estações de tratamento do Santa Bárbara e Verde. Serão implantados ainda 49 mil metros de redes coletoras de esgoto e de recalque e concluídas 1.700 ligações domiciliares e construídas três estações elevatórias e ampliadas as estações de tratamento Congonhas, Gertudes, Ronda e Olarias. E por fim, será construída a extração de tratamento Taquari. O Jornal da Educativa fica por aqui. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9 da noite. Nós voltamos amanhã às 7 e meia. Uma boa noite para você e até lá. E aí